Devolve o telefone Devolve, devolve o telefone Devolve, devolve o telefone Cheia, finaliza assim Me avisaram, não acreditei Já que estás armado em abril Devolve tudo que eu te dei Eu, desmai o fone e fraco Devemos os cidadãos malentinos Se me tipo de jonada Me hagas enra cabeça Se me tipo de jonada Me hagas enra cabeça Me hagas enra cabeça Bebe, bebe, bebe Bebe, bebe, bebe Bebe, bebe, bebe Quando o tempo sai Todos me chamam de cornofélicos Que bagacho raspa do que caja, caja A luta que tu Xiaomi A luta que tu Xiaomi Que bagacho raspa do que caja, caja Que bagacho raspa do que caja, caja É O O É bit boy Tchau, tchau. Tchau, tchau.